Força Saio do fundo do poço, nego Todos sabem eu sou o melhor de belforro, nego Muita fé pra quem desacreditou É que me traga os valendo, assim que é fome eu te dou Nego sabe o que que é o estilo Diretamente da baixada, eu tô ficando rico Minha chegue pra quem desacreditou Eu tô comprando tudo isso, nego, eu nem preciso Tudo para, 20 shots desse, a minha capa numa bala Gata linda porque tá brincada Jogo lente nela, deve ser porque ela é gata Só eu chamo ela de falsa Sem falar de assim, a negatinha, chute bala Nego sabe, você paga Só jogar não é comigo, é gata namorada Na esquina da Itaú eu sou rei Lá na rua do final eu sou rei Bicha, nunca ascai o quanto eu já sei Porque meu bobo sabe o que eu conto é de cem Na esquina da Itaú eu sou rei Lá na rua do final eu sou rei Bicha, nunca ascai o quanto eu já sei Porque meu bobo sabe o que eu conto é de cem Saio do fundo do poço, nego Todos sabem eu sou o melhor de belforro, nego Muita fé pra quem desacreditou É quem é que eu falo, eu não sei que eu falo de cem Nego sabe, eu quis querer o estilo Diretamente pra bachada, eu tô ficando rico Minha chave tá querendo aquilo Eu tô comendo tudo isso, meu nome precisou Eu tô comendo aqui, gente que se ama Quero fazer dinheiro e filha da montanha Oh, do rio pela vida da meia Nosso corpo é muito lixo, o corpo toma Oh, pistola dentro do montanha Eu pedi os olhos bróis, tudo isso conta Oh, filha numa toscadote O que isso me lembra do que eu saio da lama Oh, saio do fundo do poço, nego Todos sabem eu sou o melhor de casa que eu conheço, nego Muita fé pra quem desacreditou É quem meu tempo vale brilhante o que eu fiz Nego sabe o que que deu estilo Diretamente pra bachada, eu tô ficando rico Minha senhora tá querendo aquilo Eu tô comprando tudo isso, nega, nem precisou